Em casa as coisas estavam fervendo. Cris, quanto tempo leva pra cozinhar um ovo? Acho que tá pronto. Eu avisei. Mas o que vocês estão fazendo? Já não tinham pintado os ovos pra Páscoa? Pintamos. Esses são pra caça ao ovo da igreja. Vamos levar uns a mais pra eu começar com vantagem e ganhar. Trapaça? Não sei ninguém descobrir. Hoje a Tônia usa a mesma lógica na declaração do imposto. Tá bom, mas não deixem a mamãe pegar vocês. Eu não tinha pensado nisso. Não esquenta. Vou esconder na geladeira. Quem pensaria em procurar ovos lá? Enquanto eu tava indo atrás da taxa, o Tru e a Tônia estavam indo atrás da vitória. Temos que bolar um jeito de levar esses ovos pra igreja. Eu tive uma ideia. Vem pra cá. É aqui que eu escondo as coisas da mamãe. Shhh. Não conta pra ela. Tomara que ela não tenha uma arma ali. Pronto. Coloca aí. Com cuidado, hein? Agora eu só preciso convencer o papai a deixar eu levar a boneca pra igreja. Legal. Rochelle, eu tenho más notícias. O que? É que eu tenho que trabalhar. Eu vou ao culto, mas depois eu vou ter que sair. Não tem, não. Mas o que é isso? Ninguém trabalha na Páscoa. Ele também não. E o que eu vou fazer? Eu recebi uma ligação. Não ouvi o telefone. Não tocou? Você devia estar no banheiro. Eu não estava no banheiro e não escutei nada. Você escutou? Eu não escutei. Você escutou? Não, eu não escutei. É que eu atendi no primeiro toque. Não atendeu, não. Um dos caras ficou doente. Estão pagando quatro vezes o dobro da hora extra. Quatro vezes o dobro da hora extra? Eu nunca ouvi isso. Você ouviu? Nunca ouvi isso. Você ouviu? Não, nunca ouviu. Eu não posso perder essa. Isso parece muito dinheiro. É sim. Mas não. Quem vai comigo no desfile de chapéu de Páscoa? O Drew vai. Por que eu? Por que você não vai? Eu vou ajudar a Tonya com os ovos. Eu ajudo a Tonya com os ovos. Não, se eu puder evitar. Não quero que suje sua roupa. O Chris tem razão. O Drew pode me acompanhar, mas eu quero você e a Tonya sentados lá me aplaudindo às quatro. Tem o melhor pra fazer? Tenho. Não. Tá bem. Eu não sabia como ia estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas não ia me arriscar e estragar tudo com a taxa. Quando a gente chegou na igreja, o desfile ainda não tinha começado, mas a competição já estava rolando. Como é que vai? Olá. Eu guardei lugar pra você. Vai. Oi? Tudo bom? Vou sentar. Nossa, eu não te vejo há muitos domingos. O que você anda fazendo? Pecando. Irmã Rochelle? Irmã Reitz. Imagina do que uma ia chamar a outra se não estivessem numa igreja. Feliz Páscoa pra todos. Feliz Páscoa. Quatro horas depois. A igreja pode dizer amém? Amém. E um aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Muito bem. Namor, eu tenho que trabalhar. Te vejo mais tarde. Tá bem, Namor. Já que vou ganhar um dinheiro a mais, não faz comida. Compre alguma coisa pra todo mundo. Melo, toque. Ô mãe, a gente vai ver se pega a frente na caça aos ovos. Tá bem, mas quero que voltem às quatro horas. Não parecem em ocasiões especiais. Mas hoje não vou fazer cobrança. Acho que ficamos só nós dois, Drew. É, acho que sim. Aonde você vai? Encontrar a taxa no Queens. Eu vou contar pra mamãe. E os ovos que você escondeu? Eu não conto, você não conta. Tá.